Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, arianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui com esse oráculo e vamos ver com ele uma mensagem inicial. E depois nós vamos aprofundar com o tarot. Então se você é novo por aqui, é importante que você assista até o final. Combinado? Aqui embaixo ainda na descrição do vídeo, você encontra tudo que você pode precisar referente ao canal. Afirmação para crescimento. Olha só, essa carta fala de você continuar nutrindo. Então ela traz um questionamento. Qual a área na sua vida que está crescendo e precisa agora da sua atenção? Qual é o projeto que foi iniciado e que está crescendo, que está germinando? Será que de repente você começou algo e abandonou? Então, por exemplo, comecei um curso e agora estou assim meio parada, não estou, sabe, com tanta intensidade. Então ela fala de você continuar nutrindo, né? Se você iniciou algo e está com gás total, ela diz continue, né? Porque tem muitas chances, né? Você está no caminho certo. Isso tem muitas possibilidades de trazer bons frutos, né? E se você iniciou algo e deixou de lado e abandonou... Sabe aquela pessoa que inicia dez coisas e não termina nenhuma? Então analise o que é que foi iniciado, que tem chance ou que já está crescendo, que precisa da sua atenção, ok? Se não for referente a você, essa carta pode dizer... Ajude outras pessoas a crescer. Você tem o poder de incentivar o crescimento de outras pessoas, né? Então, de repente, fazer uma gentileza, dar uma palavra de apoio, incentivar aquele amigo que está abrindo o próprio negócio, mandar uma mensagem, demonstrar o seu desejo de sucesso, entende? Ok? Vamos ver o que mais para vocês, tá? É uma carta que fala de retomada, né? Vamos ver o que mais para os arianos. O que mais para os arianos? 4 de pentáculos, estagnação, falta de perspectivas para o futuro. É quando realmente eu parei de me atualizar, eu estagnei em algum curso, eu estagnei... Sabe, é quando eu cheguei no nível que eu parei mesmo. Por alguma razão, algum motivo, eu parei de me aperfeiçoar, eu parei de buscar conteúdos. Também é uma carta que traz a necessidade de você soltar, a necessidade de sair de alguns ambientes, de algumas perspectivas, soltar alguns relacionamentos, tá? É a vida te convidando aqui, Ariano, a evoluir, a conquistar mais, a continuar andando. Mas é necessário que você abra mão de uma zona de conforto. Alguns aqui podem ter parado o próprio crescimento, assim, eu tenho o sonho de me formar em tal área ou de construir tal coisa, mas por muito tempo eu adiei esse sonho para permanecer em uma relação, para permanecer em um trabalho ou em algum local, tá? Mas agora é a vida te convidando, né? Olha aqui, nós caímos com a carta da justiça, tá? Junto da carta da estrela. Ou seja, é aqui o poder da verdade, é o poder divino te convidando a brilhar, a voltar, a voltar-se, né? A voltar a sua atenção novamente para esse sonho, para essa ideia, para esse caminho que vai trazer muita luz, muito brilho, né? É a solução no fim do túnel, tá? É você radiante aqui, Ariano, mas antes você precisa realmente soltar algumas coisas, tá? Ó. E aqui nós temos o 2 de Pentáculos. Vamos ver o que é mais. A sacerdotisa. O que mais? 10 de Pentáculos. Uau! Vocês vão construir o império aqui, Arianos, é isso? Olha só, 10 de Pentáculos com a estrela. Aqui nós estamos falando, inclusive, de fama, hein? Quem que vai ser famoso aí? Escreve aqui nos comentários, tá? Alguém trabalhando com a internet ou que vai trabalhar a nível nacional ou até internacional, tá? Um trabalho que vai crescer de uma forma que você não imagina, tá? Eu vejo aqui você realmente com sucesso absoluto, Ariano, tá? É no pódio mesmo, é no topo mesmo, tá? Com o apoio, sobretudo, da sua espiritualidade. É como se aqui você tivesse nascido pra ocupar esse lugar de poder, esse lugar de prestígio, Ariano. Mas antes você precisa, ou aqui pode ser a força do poder do karma também, sabe? Você saindo agora, conseguindo se libertar de cobranças kármicas, ou aqui de crenças limitantes em relação ao dinheiro, ou de uma doutrina muito limitante. Eu vejo a libertação, tá? E você descobrindo algumas verdades, tá? Pode ser causa na justiça aqui pra alguns? Pode, tá? Causa trabalhista, causa de herança? Pode ser também, porque o 10 Pentáculos também fala de herança, né? Pode ser alguns recebendo herança. A carta central de vocês é a carta da sacerdotisa. Eu busco na espiritualidade o meu direcionamento, né? Eu parei de buscar tanto, é como se pra mim agir aqui, neste mundo, pra mim dar os próximos passos em rumo ao meu sucesso, ao meu império. Eu busco na espiritualidade, eu consulto os oráculos, eu estudo, eu consumo conteúdos, eu busco tomar a decisão mais consciente possível, eu busco ouvir os meus sentimentos, as minhas intuições. Eu sou extremamente conectado ou conectada e extremamente guiado ou guiada pela espiritualidade, pelo meu anjo da guarda. Porque eu tenho um propósito e as coisinhas do dia a dia não vão me desviar. Eu estou disposto, eu estou olhando lá no futuro, eu estou olhando lá na frente, eu estou com o mundo nas mãos, eu estou fazendo, traçando planos muito auspiciosos. Eu estou prestes a realmente finalizar um ciclo, sair da minha zona de conforto, sair da minha estagnação, para ir em direção a um novo rumo, a uma nova vida com muito prestígio, né? Literalmente com o mundo nas mãos. Mas antes, precisa a finalização. Algo precisa morrer, entre aspas, né? Algo precisa ser transformado. Há uma libertação aqui que precisa acontecer. Laços, conexões precisam ser cortadas, de repente, para que você consiga abrir a sua visão para esse novo futuro que promete muito sucesso, hein? Muito sucesso, tá? O que mais? O que mais para os arianos? Três de paus, cinco de copas. A última. As de copas. E no fim, a morte novamente, tá? Aqui há uma transição, percebem? É quando eu saio, né? Essa combinação aqui de cartas saiu também para Capricórnio, se eu não me engano. Então, pode ser algum ariano aqui com ascendente em Capricórnio, ou que esteja lidando com Capricornianos, tá? Mas é quando eu me levanto, eu saio da lamentação, eu saio do vitimismo, eu paro de chorar pelo leite derramado, pelo que não deu certo, eu paro de olhar para trás, eu paro de olhar para os erros, eu paro de olhar para o que me falta. Eu mudo o olhar, eu levanto a minha perspectiva, eu saio do chão e eu me coloco em posição assim, de eu vou conquistar, eu recupero o meu otimismo, né? Eu saio da dúvida e vou para a autoconfiança. Olha aqui, eu saio do cinco de copas para o as de copas. O as de copas é o amor próprio, a confiança, eu de bem com a vida. Estou confiante, eu estou apaixonado ou apaixonada por um novo caminho, por uma nova pessoa, por uma nova parceria, por um novo emprego, por uma nova filosofia, doutrina ou religião. Seja lá o que for, mude a sua perspectiva, que você vai encontrar um motivo para sorrir. Você vai encontrar aquilo que te faltava para se levantar. Pare de olhar para os problemas e foque na solução e tudo vai se transformar. Olha no que eu estou te falando. Você vai entrar numa fase de muito magnetismo pessoal. É quando você, assim, se conectando com essa energia, né? Saindo do cinco de copas e indo para o as de copas, né? É quando eu entendo que eu errei, é quando eu entendo que o outro errou, é quando eu entendo que não dá para mudar o passado, então eu vou fazer diferente agora. Eu vou buscar o que eu ainda tenho, né? Quais são os caminhos que eu ainda posso percorrer? Quais são os passos que eu ainda posso dar? Acabou, né? Não deu certo lá, não vou ficar chorando mais por isso, não vou ficar mais me lamentando. Eu vou olhar para cima e eu vou me jogar na vida. E é quando você entra nessa garra, nessa determinação, nessa força, né? Nessa energia maravilhosa que você vem aqui, ó, para o três de paus, né? Com o dois de ouros. É assim, eu tenho um propósito e eu vou fazer tudo que for preciso para chegar lá. Sabe? Por mais chato que seja, eu vou tomar as decisões que sejam necessárias. Eu vou resolver as coisas burocráticas. Eu não vou me deixar parar pelos pequenos obstáculos, porque eu estou mirando lá na frente. Eu estou mirando alto, eu estou mirando longe. E eu vou. E eu sei que o universo vai trazer até mim as possibilidades que restou com essa minha nova energia que eu estou emanando. Com esse novo caminho que eu estou trilhando. Então, uma carta que também me diz de muitas sincronicidades. Por quê? Porque você saiu da dúvida e você emanou para o universo um desejo real, concreto. Com, assim, determinação. Sabe? Eu sei o que eu quero, eu quero isso. E o universo todo vai conspirar a seu favor. Ok? Uau, né? Uau. Vamos ver o que mais para vocês, arianos? E olha aqui, nós temos aqui, viraram duas aqui, né? Viraram três, na verdade. Quatro? Opa! Vamos lá. Aqui, nós ficamos na linha de futuro de vocês, a estrela, o dez de pentáculos e o as de copas. Ou seja, é muito bem-estar, é muita paixão, é muito dinheiro, é muito amor, é muita conexão. É tudo muito. É vocês radiantes aqui em todos os sentidos, arianos. Nesse novo caminho que vocês estão prestes a trilhar, ok? É uma vida aqui brilhante para vocês, né? Incrível, tá? Aqui saiu múltiplos amores, a escolha, a coroação junto da estrela. Olha aqui, você sendo escolhido. Lembra que eu falei? Você veio para ocupar esse lugar de prestígio. Você veio para ocupar esse lugar de sucesso, ariano. Olha aqui, você sendo coroado, recebendo o que é seu por direito. Já comenta aqui embaixo. Eu nasci para liderar. Eu nasci para ocupar um cargo de poder, um cargo de prestígio. Tem uma frase que me veio em meditação esses dias, e eu tenho repetido ela como um mantra. E acho que combina também com a fase que vocês estão prestes a viver. Então, ela diz assim, Eu sou um presente para o universo. E por isso, eu mereço ser presenteada. Então, afirme-se essa frase como um mantra. E coisas incríveis acontecerão. E aqui saiu a carta do duelo. Realmente é uma carta de morte, né? É uma carta que simboliza quase esse mesmo resultado aqui, né? Algo precisa ser finalizado. Eu choro algumas coisas que eu preciso deixar para trás, que de repente são difíceis de abrir mão. Mas é em propósito, em prol de um algo maior, ok? Aqui nós temos múltiplos amores e a escolha. É como se assim, você vai ter que aprender a filtrar algumas situações, né? De repente, algumas amizades, né? Será que eu troco um relacionamento? Será que eu, por exemplo, eu quero um relacionamento com propósito? Então, aqui vem a escolha, né? Eu saio de uma vida onde eu tive muitos casinhos, muitos relacionamentos casuais, sabe? E eu entro numa energia que eu quero algo mais sério, eu quero algo mais conectado, menos superficial. Então, é quando você precisa escolher aqui, né? E a carta da escolha saiu junto da carta da justiça, tá? Ou seja, eu preciso literalmente aqui fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes. Quais são as pessoas que continuam na minha vida que não estão agregando ou que já não ressoam com esse novo futuro que eu quero? Quais são os lugares que eu continuo frequentando? Quais são os conteúdos que eu continuo consumindo que não tem nada a ver com esse futuro aqui brilhante, né? Que eu estou... Por exemplo, se você segue várias páginas de fofoca no Instagram E aí? Qual é a energia que isso tá trazendo pra sua vida? Siga páginas de pessoas que, sabe? De espiritualistas, de palestrantes, de perfis que te tragam algum conteúdo. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe? Dei um exemplo só, tá, gente? Esse é um exemplo que me veio. Mas aplique isso para todas as suas áreas. Porque aqui uma dificuldade é em soltar alguns velhos mecanismos, ó. Tá? Alguns velhos vícios, tá? E agora é o momento da escolha. É o momento da verdade. Tá? Vamos ver o que mais aqui pra vocês. O que mais para os arianos? Opa! A caridade, a espiritualidade, lhe trazendo a resposta que você pediu, a oportunidade que você pediu, lhe estendendo a mão, lhe dando ferramentas. Pode ter aqui alguns que vão receber um insight, que vão receber uma comunicação, uma mensagem. E alguns já tem um dom que precisa ser nutrido. Algum dom que você deixou lá atrás, que foi um presente da espiritualidade, para quê? Para que você usasse esse dom para se reerguer em um determinado momento da sua vida. Esse momento chegou. Então, se você tem algum dom que você abandonou, né? Alguma capacidade que você abandonou, é hora de retomar. Porque essa pode ser a chave para que você se levante, ok? Mas a espiritualidade lhe oferecendo aqui ajuda, lhe oferecendo alimento, lhe oferecendo um curso, uma amizade, realmente uma profissão nova, tá? Uma entrevista de emprego. A espiritualidade aqui vai te dar alguma ferramenta que é resultado das suas preces, dos seus pedidos, sabe? Ela te entregando o que você vem pedindo há algum tempo. O que mais para os arianos? O bem-estar material, gente, é muita riqueza. Você não veio para ter dificuldades financeiras, é o ariano. Se você está passando por momentos de dificuldade financeira, algo está errado aí, tá? Alguns realmente precisam, estão passando por isso por conta de cobranças kármicas. Mas isso está prestes a acabar, tá? Mas você veio para ter conforto, olha aqui. O bem-estar material com 10 de ouros. Você veio para ter riqueza. Você veio para ter, assim, tudo o que você quiser. Ter uma vida confortável materialmente, tá? Você não veio aqui neste mundo para ter dificuldades financeiras. A sua missão aqui, o seu propósito aqui é outro, tá? Você pode, por uma parte da sua vida, passar por um momento, né, de cobrança kármica, porque saiu aqui. Mas o seu futuro, assim, a maior parte da sua vida é para você estar bem, confortável financeiramente. Então, se você não está ariano, busque o que é que está de errado. Será que eu estou na religião certa? A religião certa. Vamos falar de religião? Se você está buscando a espiritualidade, se você está se doando espiritualmente, se você está fazendo a sua parte e sua vida não melhorou, alguma coisa está errada, tá? E eu falo por experiência própria. Eu já estive em vários templos. E enquanto eu não encontrei a minha missão de alma, né, que uma das é estar aqui fazendo essas mensagens para você, a minha vida dificilmente, ela melhorava, mas não dava saltos quânticos. Quando a gente está no caminho certo, a gente dá saltos inimagináveis. As coisas fluem com uma naturalidade incrível. Então, assim, repense. Poxa, eu venho fazendo isso há tanto tempo e não está me levando a lugar nenhum. O que é que eu estou errando? Se não é por aqui, por onde é? Me fale, meu mentor, me mostre qual é o caminho. Porque eu estou vendo que por aqui eu estou andando em círculos, eu não estou indo para lugar nenhum. E eu vim para ter meu sucesso financeiro, eu vim para brilhar, eu vim para assumir o meu lugar de prestígio. E aí, para onde que é que eu devo ir, então? Me oriente. Porque daqui de onde eu estou, eu não estou conseguindo ver. Então, questione o seu mentor, né? Pergunte, peça ajuda, peça auxílio, porque ela vai, a espiritualidade vai lhe mostrar. Ok? Ó, você com a proteção angelical e o três de paus, né? A medida do, no momento que você assumir o seu lugar, né? O seu caminho de alma, os anjos te conduzirão. O trabalho em vão, né? Pare de andar em círculos, olha aqui. O que é que eu estou fazendo? O trabalho em vão é exatamente isso. Eu me esforço, eu me esforço, eu me esforço, mas eu não vejo aonde é que eu estou errando. Eu não vejo qual é o problema, né? Por que eu tanto faço, tanto me dedico e eu não chego a lugar nenhum? Porque tem algo aqui que está de errado. Então, busque o porquê que você não está conseguindo sair do lugar, tá? Pare de olhar, né? Eu faço, 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 me desgasto, me desgasto, me desgasto e depois eu choro. Meu Deus, eu já fiz tudo que eu podia, eu não consegui sair do lugar. Por quê? Porque você está focando na ação incessante, né? E você está focando no problema. Você precisa parar e refletir um pouco. Você precisa, não é forçando a situação que ela vai acontecer. É agindo de forma intuitiva, de forma guiada, de forma consciente. Pensando antes de agir. Se eu fiz uma vez e não deu certo, não é fazendo 10, 100, mil vezes forçando que vai dar certo. Não. Você só vai, né, continuar se desgastando naquilo que está dando errado. Então, reflita, reveja alguns posicionamentos, alguns conceitos aqui. Olha, nós temos alma gêmea e inveja, tá? O ego aqui, a inveja é um sentimento mais de ciúmes, de insegurança, de competição. Sabe esses sentimentos mais densos, tá? E isso está atrapalhando a sua conexão com a sua alma gêmea, tá? Algumas dúvidas aqui, ó, em relação a você. Você se compara demais, tá? Você pode emanar inveja, consciente ou inconscientemente. Reconhecer que nós, né, estamos invejando algo. Por exemplo, se você sempre sonhou em ter um relacionamento de alma gêmeas. Mas quando você vê outras pessoas que vivem um relacionamento de almas, um relacionamento saudável, e você sente uma angústia, um aperto no peito porque você queria viver aquilo e não está vivendo, você está emanando inveja sem perceber. Então, aqui há um bloqueio. Porque você não conseguiu ainda, ariano ou ariana, se sentir bem, viver plenamente o seu próprio ser. Você sente necessidade ainda de estar com o outro, ou de ter algo. E isso impede uma conexão mais profunda. Então, você precisa aqui trabalhar esse conflito, ok? Para que você viva, ó. E aqui, anjos tentando se comunicar. Anjos tentando trazer para a sua vida algo muito belo, algo muito maravilhoso, ok? Mas saia desse sentimento aqui mais raso, né? Saia desse sentimento de inveja aqui. Para alguns, pode ser alguém próximo a você, tá? Essa questão da inveja aqui, tá? Alguém que inveja a sua energia, alguém que inveja as suas conquistas. Pode ser alguém que você tem compartilhado os seus sonhos, tá? Que tem emanado essa energia densa. Então, cuidado com quem você divide, seus projetos, né? Alguém aqui do seu convívio mesmo, um amigo ou um familiar, né? Até. Uma relação que precisa ser cortada, ou onde você precisa agir com muita cautela e sabedoria para que você permaneça ao lado dessa pessoa. Porque é uma pessoa que está, se for uma pessoa externa a você, está emanando muita energia densa para você. Vamos ver a mensagem final? Ariano, se vocês não me seguem no Instagram, é arroba irradiar-se. Também é muito importante que vocês interajam aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando, ok? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube recomenda o vídeo, mais o nosso canal cresce, mais pessoas acessam essa mensagem. E assim como você vai mudar a minha vida, você também vai estar dando a chance que muitas pessoas recebam uma mensagem da espiritualidade e também mudem a própria vida delas. Então, curtam. Vocês não têm noção de como é importante o like de vocês aqui embaixo, ok? E se inscreva também, caso você ainda não seja inscrito. Primeira mensagem. Você é o autor da sua própria história. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Então, escolha mudar a perspectiva, né? Foi o que nós falamos aqui. O que mais? Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções. Fazemos o que precisa ser feito. Falamos também na leitura. Mais uma. Esse deck sem... Vou pegar só a que caiu ali, tá? Na mesa. Viraram duas aqui, mas voou uma na mesa. Então, vou pegar essa. A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa. Olha aí. Depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e, por fim, ao planeta Terra. Mas antes, o amor próprio, ok? Foi o que eu falei aqui. Para alguns, vocês ainda não aprenderam essa lição aqui do amor próprio. Vocês ainda têm muito presente essa dependência emocional do outro ou de circunstâncias, né? De repente, a dependência emocional sua está associada ao seu emprego. De repente, está associada aos amigos, né? Eu preciso, para mim, estar bem emocionalmente. Eu preciso ter amigos que me reconheçam. Eu preciso ter familiares que me apoiem. Eu preciso... Sabe? Você sempre deposita o seu bem-estar no reconhecimento de outro ou de uma situação, enfim. Então, você precisa ainda aprender essa lição do amor próprio, ok? Arianos, então, essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchau, tchau e até lá! Tchau!